Queda Livre Boituva galera, é isso aí! Queda Livre galera, eu estou aqui em um Centro Nacional de Paraquilismo na Queda Livre Boituva, eu sou o Cassiano Boituva com a? Carol. Carol, o que foi essa ideia maluca de se jogar de um avião? Tá aí, beleza! Quem mais tá aí contigo? A família vai voar, mostra a mão assim! E aí, tá alto? Bom salto aí! 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 Tá legal? Aí ó, paraquedas no chão, do céu pra terra, bem-vindo de volta à terra, parabéns pelo seu salto, curtiu? Recomenda pra galera? Galera, faz igual a Carol, vem aqui em Boituva com o boi, queda livre, joga do avião, até o próximo hein, parabéns! Tchau!